Fala aí pessoal, beleza? Primeiramente bom dia a todos. Estamos hoje mais um dia aqui no csigol.net, agora são 9h18 da manhã, cara. Estou virado aqui, mas por algum motivo estou entregando brindes aqui, mano. Eu enviei mais 60 brindes hoje aí, mais 30 agora, né? O formulário código amiga aí pode utilizar, pode utilizar aí quantas vezes quiser, faz o formulário para estar recebendo. E vamos aceitar aqui esses 30 brindes aqui, cara. São 30 brindes enviados aqui, beleza? É melhor que a gente só consegue enviar 30 por vez, tem que esperar o pessoal aceitar para enviar de novo. Beleza? Aqui ó, 30 propostas enviadas aqui. Vamos aceitar tudo aqui, está bem lagado esse emulador, eu não sei porquê, mano. Mas vamos aceitar tudo aqui. Como se eu estivesse contando o ventilador, é que está muito calor, mano. Não tem como ficar esse ventilador aqui nesse quarto. Mano do céu, que lag esse emulador, mano. Vou colocar de emulador. Vou colocar no celular o Steam Guard logo, né? O Steam Guard, Cardena, O game, Rodos, Capão, Consenskill, Keydrop, que é o MF, O IDRN, Volt, O IDRN, Parcela, Dodds, Olt, Barry Fallen, Fischer, Fischer tem um inventário de top pra carai, Belzeira, Rafael, outro que tem um inventário de top ali também tinha pelo menos, Luisa, Caio, Vini, Senhori, Beleza, é o coxa, e galera, então 33 enviadas aí, vamos ver aqui, o pessoal já começou a aceitar aqui, alguém já aceitou aqui, foi o coach e tal, já está acordado aí, e vamos abrir caixas agora, lembrando que todas as entregas são feitas em vídeos ou ao vivo na Twitch, então fiquem de olho, beleza, bem top, vamos abrir aqui hoje, 430 dólares, Cara, vamos meter o louco aqui, velho, 4 bitcoins, vai, bitcoins, 90 dólares, mano, isso daqui que eu fiz é muita besteira, nunca abre bitcoins nesse valor, quem acompanha tá ligado, mas vai que dá bom, vamos ver aí, vamos ver aí, Já tá, achei que eu não ia abrir, o que pode vir pra gente aí, mano, o que vem pra gente, faquinha, 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 é mano, eu pedi pra ripar, velho, eu pedi pra ripar nessa caixa, olha isso, perdemos, 200 e, 300 dólares a gente perdeu, tá bom, Ai, loucura, velho, o que eu fiz aí, né, me arrependi agora de ter perdido essa caixa, vamos abrir 4, mano, a gente tem que voltar aí, esperar 400 dólares, difícil, não é impossível, opa, Orion, caiu, minha cadeira quase caiu, Orion, a se move, tá, 78, agora a gente profitou um pouquinho, 23, 100 dólares na K, ó, do jeito que a gente perde rápido, a gente ganha rápido também, cara, é isso, velho, é sorte, Temos 239, voltamos, 160 dólares no prejuízo, o refrão, bastante, então eu vou arriscar o que, mano, vou arriscar uma caixa de impacto, não é recomendado, cara, porque, se eu tive azar no Bitcoin, pode ser que eu tenha azar aqui também, mas vou meter o louco, vai, se der ruim, eu abro o Lula, tive azar aqui também, velho, Vou usar aqui também, 150 por dia, 70 dólares, aí doeu, velho, vamos abrir 3 aqui, Lula, mano, uma Fire Serpent, velho, a gente já volta, velho, uma Fire Serpent, uma Fade, uma Blaze, uma Blaze, Mano, chamei, velho, chamei, ou vem a Fire, ou vem a Blaze, eu chamei e veio, 364 dólares, tá vendo, mano, do céu, 417, estamos no Profit, cara, mano, vai lá pra vocês, quase que a gente se ferra, mas conseguiu recuperar aí, a câmera tá um pouquinho torta, cara, porque eu mudei de posição aqui o computador, Aí você tem que dar uma olhada depois, dar uma ajeitada, mas por enquanto, vai ficar assim pra gente ver, mano, a gente preocupou muito nessa caixa, não vou nem mais abrir ela, 60 dólares, 60 dólares, uma Magic, vai, mano, uma Magic, uma Karambit, Casey Harman, então, eu confio, uma Luvinha, uma Kirrabara, vem pra gente, Opa, Karambit, 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 ah, casinha não, velho, tá, 26 dólares, beleza, mano, 6, 3, ai do céu, eu tô trespassado, mano, dormindo, tá ligado, quando você fica acordado muito tempo assim, é? Leonor, Ava e Elite Build, o que que vem? 28, 30, 39 dólares, estamos profitando, Super Guild, 4 modos rápidos, 3 modos rápidos e 1 Western Rebelde pra gente, 3 Warming God, beleza, 3 de 1 minhoca, contratinho com esses 3 aqui, 5 dólares, mano, 5 dólares pra 50, quem confia, vai, uma Desert Comodified, vai, 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 não, não veio, mano, 1 dólar pra 100, será que vai? 1 dólinho pra 100? 1%, 1%, vai, 1%, não, tá bom, 28, velho, 28 dólares pra 50, vai, vai, a gente perdeu, agora a gente perdeu um pouquinho, arrisquei aí, deu ruim, 28 pra 50, 1 Imperatriz, vai, 56%, e veio, 15, agora a gente vai, mano, eu devia parar, tô no Profit já, mas como tem o bônus e tal, tô muito no Profit, então vamos de 50 pra 100, vai, se perder, perdeu, espero que dê bom, 43%, é, arrisquei, me pedei, acontece, mas estamos no Profit, guys, por quê? seguinte, primeiro de tudo, uma Zeus aqui, 1,63, mano, 1,63, 2,60 centavos pra 30 dólares, mano, não tem que falar, não tem que falar, é muito Profit, velho, essas caixas novas, tô insana, eu não fiz vídeo testando essas caixas ainda, vou fazer, eu não cheguei a fazer vídeo testando essas caixas, vou tentar fazer hoje aí, e, perdemos, tá, mano, eu tô arriscando para o Profit, será que não tá com o QS, olha, cara, roubei aí, roubei aí, roubei, eu vou falar pra vocês, roubei aí, meu, tá, né, Manos, temos 417 dólares, começamos com 400, usando o código amigo, além de ganhar um brindezão bem top, você ainda ganha 50% de bônus no depósito já de início, e colocando o CS Bonet aqui no nick, você ganha mais 15%, ou seja, 65%, se eu depostar 100 dólares, eu ganho 165, se eu depostar 1 dólar, eu ganho 165, se eu depostar 10 dólares, eu ganho 16,5, se eu depostar, então, cara, tipo, eu tenho que abrir a calculadora aqui, vamos dizer, pra ter 400 dólares, se eu depostar 250 ali, dividido por 100, vezes 65, mais 250, teria mais ou menos 400, então, cara, 238 ali, gente, estaria depostado pra ter 400, e estamos saindo com 417 dólares, então, profite na cara, profite easy, tivemos ali um prejuízo grande, e conseguimos recuperar ainda, mas é isso, cara, sai de após, do jeito que você perde, você ganha também, e por questão de sorte, então é isso, guys, quem gostou, deixa o like, se inscreva, utilize o código amiga, isso foi a comprovação de entrega, é nóis, valeu!